Show então galera, então aqui nos widgets eu vou criar um novo item chamado de loading-button.widget.dart Porque a gente vai fazer mais um negocinho no botão ainda que é o seguinte Quando eu clicar em qualquer um desses botões aqui, eu quero exibir um carregando Enquanto ele estiver calculando e depois exibir o resultado na tela Então esse é um loading-button, um botão carregando Isso vai ajudar também a gente a diferir o nome dele Porque ele vai ficar um loading-button e não um button, que é um nome reservado Control. aqui, material.dart E aqui a gente vai começar a ter o nosso botão Então o nosso container aqui é a base do nosso botão Então vou pegar esse container aqui, vou recortar ele daqui E vou jogar ele aqui no nosso container Então final aqui é ponto e vírgula Então está aqui o nosso container Só que as informações nele estão todas chapadas ainda Então a gente precisa melhorar isso agora Para fazer isso eu vou criar aqui quatro variáveis A primeira variável é a busy Então se busy estiver true, se eu estiver ocupado Se a minha tela estiver ocupada, eu vou exibir um carregando Ao invés de exibir o botão Se for ao contrário, eu exibir o botão Se não tiver busy, eu exibir o botão Como é o estado atual dela aqui Depois eu tenho uma variável que é o invert Que ele vai inverter as cores para mim Então lembra que eu falei que aqui eu queria uma cor invertida Não faz sentido ser branco em cima do branco Embora eu não tenha ficado feio Eu quero inverter, eu quero deixar o fundo roxo e a letra branca Então é isso que a gente vai fazer aqui Depois eu tenho a função que esse botão vai executar Porque se esse botão é um botão genérico Eu não posso deixar o calcular dentro dele Porque aqui eu vou chamar a função de calcular Nesse de baixo Nesse de cima eu vou chamar a função que reseta os forms Então são funções diferentes Então tem que deixar isso genérico Então eu posso passar uma função para o botão Falar, quando eu clicar, executa essa função que eu passei E o texto que a gente vai ter no botão Então nosso loading button é composto por esses quatro itens aqui Se eu criei as variáveis aqui Eu preciso recebê-las do construtor Então bora lá, loading button Recebi aqui, this.biz, this.function, this.invert, this.text Então vamos colocar aqui o nosso text Que a gente recebeu de lá E aqui embaixo, no onPressed A gente vai chamar o func Cuidado não abrir e fechar parênteses aqui Isso você está chamando a função direta Aqui você está passando a função com o parâmetro Então toda vez que eu criar um botão loading button Eu vou ter que passar essas duas informações Então vamos para a nossa tela Só para a gente fazer um teste rápido E aqui onde tem o nosso container A gente vai apagar ele Opa, deixa eu Veja até aqui embaixo Vou apagar tudo ele Vou chamar o loading button E aí eu vou ter que passar para ele aqui As quatro propriedades Então busy aqui Eu vou passar como false Que eu não estou ocupado ainda Function eu vou passar uma função Anônima, não quero nada aqui Text eu vou passar como calcular Que é o que a gente já tinha E invert eu vou passar como false Não quero que ele inverta nenhuma cor E a gente nem está invertendo cor Nem nada lá ainda Então, aqui, calcular Beleza? Vou pegar esse mesmo loading button Aqui, deixa eu jogar ele aqui para cima Depois o sized compensa usar álcool Vou colocar E vou colocar aqui o calcular Novamente Que é o nosso texto Que a gente tinha Então a gente tem dois botões na tela Sendo renderizados Pelo mesmo Deixa eu tirar O foco aqui Tá? Então, ó O mesmo botão sendo renderizado De forma diferente Tá? Agora O que eu quero que aconteça aqui Nesse de cima Nesse primeiro botão aqui Esse daqui eu vou minimizar Tá? Nesse de cima aqui O invert Eu quero colocar como true Tá? Que eu quero que ele inverta as cores Só que aqui não mudou nada Porque a gente está fazendo nada de diferente lá ainda Tá? Então o que a gente vai fazer aqui Primeiramente Na cor de fundo aqui Tá? O que a gente pode fazer aqui Invert Tá? Interrogação Tá? Se o invert for true A cor Vai ser Theme .of Context . Primary color Tá? Se não Tá? Então esse é um if Que a gente pode ter aqui Então olha que legal É o mesmo botão A gente só chamou o invert Tá? E agora a gente tem que inverter o texto também Então ó Color Né? Se o invert for true Tá? A cor Vai ser Colors .white Tá? Se não Né? Que é o dois pontos Tá? A cor vai ser o theme .off Context Ó Bacana né? Então já tenho A cor sendo invertida aqui Tá? Agora falta só a gente tratar Né? Do busy Né? Da parte do busy Aqui Então O invert tá certo Aqui ó O busy Eu tô mandando como falso Aqui eu vou mandar o busy Como true Nesse último botão aqui Tá? Beleza? E aqui A gente vai fazer a seguinte jogada Tá? Antes do container A gente vai fazer assim ó Busy Tá? Se Eu tiver Ocupado Eu vou retornar Um container Alinhado ao O contexto dele vai ser alinhado ao centro A altura de 50 E dentro dele eu vou colocar um circular progress indicator Tá? Então Um progress indicator circular Se não Tá? Eu vou colocar O meu container na tela Então ó Quando eu mandar busy Pra cá Ele vai Trocar né? Esse cara aqui Do botão E vai exibir Então ó Busy false Ele exibe o botão Como tá aqui Busy true Ele exibe O nosso loading Aqui tá? Eu não preciso fazer o invert nas cores aqui Se você quiser pode fazer tá? Mas não Não há necessidade de fazer o invert na cor aqui Porque Esse calcular aqui Não vai ter Um carregando né? Quando a gente clicar no calcular novamente A gente simplesmente vai tirar Esse compensatizar álcool da tela Vai tirar o resultado da tela Beleza? Então só isso que ele vai fazer E ficou assim O nosso loading button Beleza? E aí E aí E aí E aí